Vou refazer a pergunta e quero a opinião dos amigos aí, para a gente entrar rapidinho em Copa Paulista e falar também da Série B, se todo mundo já sabe o que aconteceu, é só ilustrar. Será que a federação está enganando? Enganando é um termo forte, né cara? Enganando é um termo forte. Mas o que a federação está prometendo para esses times, cara? O ano que vem, será que não vai ter time descontente e desistindo dessa nova quarta divisão por achar que vai jogar Copa Paulista? Tem time que está indo para... A gente vai saber mesmo, é o que? Outubro, né? O primeiro conselho, Rubem. Outubro? A gente vai saber mesmo? É, Série A1, A2 e A3 deve ser final de outubro e começo de novembro. Isso. O que será que a federação está prometendo, principalmente a respeito dessa nova quarta divisão? A informação que a gente tem, a informação do Fernando, inclusive, é a mesma que o Rubem tem, já li o Rubem escrevendo sobre, de que não vai ser A4. É a informação que a gente tem. O Vitor já balançou a cabeça que sim, que não vai ser A4. Eu olhei aqui de canto de olho. É a informação que a gente tem. Eu acho que dificilmente vai ser A4 também. Que não vai ser, e que os clubes estão achando que vão jogar a Copa Paulista e não vão. Mas o meu medo é, será que a federação não está prometendo isso? Os clubes terem a ser... É que partiu dos clubes a vontade de dividir a quarta divisão, né? Não partiu da federação. O meu medo é... Ah, vamos tentar falar que é A4 para convencer eles a dividir a... E aí chega na hora do arbitral e é outra coisa. Porque eu estou com medo de ter time desistindo dessa quarta divisão ano que vem. Porque tem time que realmente acredita que vai jogar A4, cara. E não vai. E aí? A federação... O que a federação está falando para esses clubes, Vitor? Então, é... Vem ser que são bem formados aí. Por favor. Então, teve o... O Reinaldo, há uns três meses a três, quatro meses atrás, participou de uma live do escanteio São Paulo. E acho que foi o único lugar que ele falou bastante sobre essa nova divisão. Ele descartou, pelo menos nos primeiros anos, de esse quatro estágio ser uma A4. Ele até fala que num futuro pode até virar, mas que num momento não tem como, não tem possibilidade. Eles usam exatamente essa expressão. Não há possibilidade. Ele falou por questão de estrutura, questão do formato, várias situações. Pros clubes que estão indo, porque assim, se for uma A4, forçaria a não ter limite de idade, forçaria a ter um público mínimo no estádio maior que os atuais 4 mil da segunda divisão. Então, na questão de estrutura, esse quarto estágio vai ser o que exige hoje para a segunda onda. Entendeu? 4 mil lugares. Aí, outras situações. Quando o campeonato vai começar? Vai ter uma reunião que vai ser marcada com o fim da segunda onda, que não tem data ainda, com os 16 clubes, que vão decidir quando começa, quando termina, formato da competição, se vai ter jogador acima da idade ou não, se sim, quantos vão ser liberados, cinco, três, tudo. Aí ele fala tudo? Provavelmente não. Porque vai ser um choque muito grande para quem está vindo da segunda onda. O que ele quer com essa nova divisão? Que seja um meio termo entre a três e a segunda divisão que a gente tem hoje. A federação entende que o... E aí eu até concordo nessa questão. A diferença é muito grande entre a segunda divisão e a três. A questão de estrutura, a questão de não poder jogar duas cima. Mas ele deixa bem claro, ele fala, não é a quatro. Porque a quatro poderia dar vaga à Copa Paulista e esses times poderiam chegar numa competição nacional. Então é isso que ele alega. Isso foi uma entrevista. voz dele, não é nem escrita. Voz dele, foi ele que falou. Aí vamos à parte documental da situação, regulamento. O regulamento da três desse ano fala que os dois últimos colocados vão ser rebaixados para a segunda divisão do Estado. Ponto. Ele não fala em nova divisão, ele fala para a segunda divisão. Aí você pega o regulamento da segunda divisão, ele fala de uma nova série, ou um novo campeonato, dentro da segunda divisão. Então nesses dois regulamentos, mostra e fica claro, não é... Não é... Não é a quatro. A quatro. Não é a quatro. A nomenclatura que vai ser, não se sabe. Se vai ser B1, B2, B1, A, B1, B... B1, 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 C não, porque seria C, seria a terceira. Então não se sabe. E outras situações vão ser resolvidas numa reunião que a federação vai... Tipo um pré-conselho técnico. Essa de outubro que eu citei, no final de outubro. É, isso. Então fica nisso. Mas a única coisa que ele deixou claro é que não seria a quatro, pelo menos a princípio. Ele falou que num futuro, um futuro pode ocorrer que sim. E aí tem um detalhe. Nessa entrevista, ele não fala claramente, mas ele deixa a entender que o quinto estágio vai ter algumas mudanças na exigência de estádio. Então talvez na quinta não seja quatro mil, seja a menor exigência mínima de capacidade no estádio. E aí pode abrir uma possibilidade de novos clubes em cidades que não têm estádio para quatro mil pessoas. Tomare. Mas aí, baseado no que o Vitor perguntou, eu vou jogar a bomba para o Rubem. Por que tem tanto clube falando que vai jogar a quatro? Os caras estão dando uma de louco. Ou João Sem Braço. Estão dando aquela... Exatamente. Dando uma de João Sem Braço. Vai que cola. Não tem aquele cadastro. Nossa, vai que cola. Não é? Será que é isso? Está documental. Tem vídeo do presidente da federação falando que não é. porque tem... Eu citei três aqui hoje. E deve ter mais time pensando. Estão dando uma de louco mesmo? É, assim. Eu participei da primeira reunião que definiu a divisão. Foi lá em 2020. Antes da pandemia estourar. Já havia, né? Já havia sido tomar a decisão de ser dividida a divisão. Naquele momento, os clubes estavam cientes. Na verdade, estavam cientes, não. Alguns clubes queriam que fosse a quatro. O Reinaldo sempre deixou bem claro que não havia nada definitivo ainda. Então, até... Quando eu fui escrever a matéria para o site da federação, teve presidente de clube falando, ó, não fala que vai ser quinta divisão, não. Fala que vai ser a quatro. Então, começando por aí. Eu ouvi essa entrevista que o Vitor falou do Reinaldo para o escanteio. De fato, ele deixa bem claro que, a princípio, essa nova divisão não faria parte da primeira divisão. Seria uma série da segunda. E a única informação que a gente teve vindo da federação, tirando essa entrevista, foi quando a federação publicou o regulamento, quando teve o conselho, e a federação divulgou para a imprensa que, no ano que vem, nós teríamos a segunda divisão série A e segunda divisão série B. Se é a segunda divisão série A, ela até pode ser chamada de A4. Mas, na verdade, ela vai continuar fazendo parte da segunda divisão. E a segunda divisão série B, eles continuariam chamando, né, de Bzinha. eu gosto dessa nomenclatura? Eu não gosto. Eu preferia que fosse B1 e B2, ou, enfim. Só que eu acho que o, essa questão dos clubes falarem, ah, não, eu não fui rebaixado para B2, eu continuo na série B, pode até ser que a federação adote a nomenclatura A4, mas ela continue fazendo parte da segunda divisão. Respostas que saberemos apenas em outubro. A4, A6, a2, a2, a1,